Pessoal, essa semana no quadro Saúde é o que interessa, do programa Encontro Marcado, a gente vai fazer uma análise um pouco mais técnica sobre o passeio. Primeira coisa, pessoal, para passear com o seu cão, você obrigatoriamente deve levá-lo com guia e coleira, tá bom? Não evitem e de preferência não usem de maneira nenhuma guia cervical, como eu disse, fazer uma análise mais técnica em relação a isso. Primeiro, guia cervical, cachorrinho pequeno, pessoal, qual o problema da guia cervical para o cachorrinho pequeno? Vamos pensar inicialmente no que a guia aperta. A guia vai apertar, pessoal, a região da traqueia. Num cachorrinho pequeno, pessoal, isso pode predispor a uma crise respiratória associada ao coláter de traqueia. Você trava a traqueinha dele e ele acaba podendo piorar um quadro naquele momento de colapso de traqueia. Segundo, pacientes pequenos têm uma certa predisposição a hérnias de disco cervical. Se, eventualmente, o seu cãozinho tiver uma predisposição a hérnias de disco cervical e durante o passeio ele ficar dando trancos com o pescoço na guia, você pode ter uma piora do quadro clínico dele relacionado à hérnia de disco cervical. Além disso, existem aqueles enforcadores. Os próprios enforcadores podem lesionar a região cervical e podem lesionar também a traqueia. Tá bom, pessoal? Então, vou passear com o meu cão. Não vou levá-lo de guia cervical. Vou levar de guia peitoral. Poxa, mas o meu cão, ele puxa. Existem guias peitorais com a trava aqui em cima, existem guias peitorais com a travinha aqui na frente. Na hora que o cão dá aquele primeiro puxão, pessoal, essa guia com a trava aqui na frente, dá uma segurada nessa tração inicial do cão e isso dificulta com que ele continue conseguindo puxar você. Tá bom? Então, vou passear com o meu cão. Não vou usar guia cervical, vou usar guia peitoral. Ele puxa muito. Eu tenho a possibilidade de uma guia peitoral com a trava aqui na frente, que já vai ajudar muito durante o passeio. Tá bom? Não usem guia cervical nos cães, tá certo? E sempre saiam com guias nos seus cães. Eles devem estar com guia. Não larguem o seu cão do seu lado andando, porque em algum momento ele pode se distrair com alguma coisa, sair correndo e ser atropelado. Por isso que é super importante a guia. Ou, além de ser atropelado, pode atacar outro cão, pode atacar uma pessoa, pode atacar um gato. Isso pode se tornar um transtorno para você, para o seu cão, pode dar sofrimento para você, para o seu cão ou para outras pessoas. Tá certo, pessoal? Acredito, inclusive, que em alguns municípios seja proibido sair com o cão sem guia, tá certo? E deveria ser assim no Brasil todo, em todos os lugares. Porque o cão, pessoal, ele precisa de um acompanhamento adequado. É responsável que você saia com o seu cão na guia. Poxa, estou com a guia. Já tive situações em que a guia do meu cachorrinho, ela se soltou. Ele estava andando, ele puxou, a guia se soltou. Existem guias, pessoal, hoje em dia, que você trava e ela rosqueia e você trava a abertura dela. Isso não permite que ela abra durante o passeio, tá bom? Então, são guias com duas proteções. A proteção da trava e a proteção para que essa trava não se abra à revelia, tá bom? Então, vou andar com o meu cão, pessoal. Guia, não guia cervical, sim guia peitoral. Ele puxa. Usem a guia com trava na região do peito, realmente, na trava. Meu cachorrinho, ele é grande, ele é pequeno. Ele pode ter lesão cervical, ele pode ter lesão de traqueia. Não saiam com o seu cão sem guia de casa. E não usem guia cervical, tudo bem? Cães pequenos e cães grandes podem ter lesões cervicais durante a tração, tá bom? É irresponsável sair com o seu cão sem guia de casa. Sempre com guia, tá bom, pessoal? Era isso. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Na Capet Store, venha conhecer medicamentos, artigos de higiene, acessórios, rações, petiscos. Seu pet merece e você também. Rua Amanda de Barros, 2127 Botucatu. WhatsApp 3440 1219. Faça também o seu pedido na Capet Store. Rua Amanda de Barros.